Beleza, mano? Se inscreve aí no lugar desse 1 aqui, bora deixar um 5 aí, beleza? Então se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação Vou estar falando com vocês aqui sobre o item novo que acabou de chegar no catálogo, hein, mano? Parece que um item antigo aí que já tem no Roblox, beleza? E o item já veio bugado, beleza? O item é esse daqui, ó, Mass Shop Gold Hat, beleza? Lembrando que não é de graça Mas, mano, eu achei uma coisa estranha que esse item já veio bugado, beleza? Eu nem estava gravando sobre esse item Mal estou gravando aí para estar mostrando para vocês aqui, ó, mano, 2D E quando eu clico no oiozinho aqui aparece o item, mano E esse aqui é o item, beleza? Mas esse vídeo aqui é mais para estar mostrando esse item E para estar falando para você estar entrando lá no grupo do Discord, mano Que está rolando o sorteio de Roblox, beleza? Vão ser 15 ganhadores de 10... Não, vai ser 10 ganhadores de 15 Roblox, beleza? Você entra no grupo do Roblox, vem aqui no hashtag sorteio E clica nessa reação aqui que você já vai estar participando, beleza? Provavelmente você já vai vir aqui, ó, você vai estar... Quando você entrar no servidor, você vai estar aqui em regras, beleza, mano? Você vem em regras e clica nesse emoji que vai estar liberando todos os chats para vocês Você vem aqui no hashtag sorteio e clica aqui, você já vai estar participando, beleza? E se você ganhar, vai estar aparecendo o seu nome aqui Eu vou lá e vou estar pedindo o seu nick do Roblox Então você coloca o seu nick no perfil, beleza? E você já vai estar participando do sorteio, beleza? Eu vou lá e mando os Roblox para a sua conta, beleza? Deixa aí, deixa o like se quer Valeu, fui todos com Deus e tchau!